Conheça 5 doces originados do Nordeste que muita gente não conhece. E começando pelo quinto, que é o doce negubom, que é típico de Pernambuco, mas é apreciado por toda a região nordestina. E esse doce é feito com banana prata amassada e cozidas com açúcar até caramelizar. E ainda é misturado com suco de limão, sendo um doce bem tradicional nas feiras de rapadoras e doces do Nordeste. E esse doce é mais fabricado de forma artesanal, mas já possui a fabricação em grande escala por docerias do Nordeste, no qual é até adicionado outros complementos como o coco e gengibre. E o quarto doce originado do Nordeste é a torta búlgara, que apesar do nome europeu, é um doce originado da Bahia, que é feita com apenas quatro ingredientes para fazer a massa, que é o chocolate em pó, a manteiga, açúcar refinado e ovo, sendo uma torta que ainda é pouco conhecida em diversas regiões do Brasil, e até mesmo no Nordeste. E esse doce não é fácil de encontrar para venda comercialmente, por conta de ser ainda pouco conhecida, mas é muito produzida artesanalmente por populares da região da Bahia, sendo uma torta com sabor marcante, apesar de ser bem simples de fazer. E o terceiro doce originado do Nordeste é o bolo Souza Leão, como é conhecida popularmente, mas é um doce cremoso, considerado um dos doces mais antigos do Nordeste, que tem mais de 140 anos de existência, e que já foi até reconhecido como patrimônio cultural e material do estado pernambucano, sendo que esse doce foi criado pela família Souza Leão, que era dono de diversos engenhos de cana-de-açúcar no tempo do imperador Dom Pedro II, e em homenagem à família, esse doce recebeu o nome bolo Souza Leão, sendo um doce considerado até um pedaço da história de Pernambuco. E o segundo doce originado do Nordeste é o bolo de rolo, que é outro doce que virou patrimônio de Pernambuco, no qual é uma massa bem fina enrolada com camadas de goiabada derretida, dando uma aparência com um rocambole. Mas hoje esse doce já é encontrado com diversas misturas, como chocolate derretido, creme de morango e entre outros. E em Pernambuco, esse doce é facilmente encontrado nos cafés da manhã de diversos hotéis e pousadas do estado, sendo um autêntico doce pernambucano que virou símbolo de Pernambuco e da culinária nordestina. E por último, nessa lista de doces originados do Nordeste, que é o pudim de tapioca, que é uma sobremesa típica do estado de Alagoas, mas já se espalhou para todo o Nordeste e até no Brasil, sendo um pudim que é feito com tapioca granulada derivada da mandioca, sendo que a criação desse doce tem ligação com o início da extração da mandioca no Nordeste. E esse pudim é facilmente encontrado em restaurantes do estado alagoano, principalmente nas regiões próximas da capital, sendo um pudim com sabor único por conta da mandioca, que até já conquistou outras regiões do Brasil. E esses são cinco doces nordestinos que muita gente não conhecia.